A imprensa não fazê-la, não está lá. A imprensa não está lá, não está lá. Colegas, membros da comissão política, não se interponem. Não para de movimentar, vou fechar no portas. Botei paciência, não para de movimentar e não vai ler as resoluções finais. A imprensa não está lá. Só um minuto, só um minuto. Não vai, não vai. Atenção aí. Vamos por arrancar a presa? Não, está bem. Vamos por arrancar? Sim. A porra. Boa tarde. Com permissão de coordenadora nacional de Madin G15, com permissão de vice-coordenadores nacionais de Madin G15, caros camarada, Comissão Política Nacional, resoluções finais, presidida pela coordenadora nacional camarada de Assetto Camarapinto, a Comissão Política Nacional do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, Madin G15, reuniu hoje, dia 20 de setembro de 2024, no Hotel Ala, sob a seguinte ordem do dia. Ponto 1. Proposta da criação do Gabinete Nacional da Estratégia. Ponto 2. Atribuição de mandato da Comissão Política Nacional à Comissão Permanente para Gerir Assuntos Eleitorais. Ponto 3. Proposta da Constituição do Grupo Negocial com Outras Forças Políticas para possíveis coligações ou alianças eleitorais. Quarto 4. Proposta de Constituição da Comissão para Análise e Seleção dos Potenciais Candidatos a Diputado. Analisando a conformidade da reunião, o secretário nacional, camarada José Carlos Macedo Monteiro, assegurou o coro o suficiente para que o órgão pudesse reunir e deliberar validamente, confirmando a presença de 141 membros. No discurso introdutório, a coordenadora nacional, depois de inaltecer a importância dos partidos políticos na democracia, teceu considerações à volta do trabalho que está a ser empreendido com vista à reestruturação de uma DNG 15. A ocasião serviu para a coordenadora chamar a atenção pela necessidade de se melhorar à forma de associar as bases às novas estratégias. A Comissão Política Nacional, após uma aturada análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, caracterizada por uma profícia interação de Libera. Ponto 1, eleger o camarada Aristides Jocante da Silva, coordenador do Gabinete Nacional da Estratégia, e os seguintes camaradas como membros. Domenico Oliveira Sanca, Sanguifate, Florentino Dias, Bamba Cote, Fernando Delfim da Silva, Vriato Soares Casamã, o representante de Moadim G15, um representante de Joadim G15, um representante do Grupo Parlamentar e Gabinetes Regionais de Estratégias. Ponto 2, aprovar a constituição da Comissão de Negociação com outras formações políticas ou coligações integrada pelos seguintes camaradas. Aristides Jocante da Silva, coordenador, Sanguifate, Calido Baldé, Bamba Cote e Florentino Dias. Ponto 3, aprovar a constituição da Comissão para análise e seleção dos candidatos a deputado, integrado pelos seguintes camaradas. Marciano Silva Barbeiro, coordenador, Soares Sambu, Aristides Jocante da Silva, Domênico Sanka, Sanguifate, Maria da Conceição Evora, Florentino Fernando Dias, Mama de Baldé, Mustafa Casamã e coordenadores regionais. Quarto, mandatar a Comissão Permanente para, do revente, gerir os assuntos relativos às próximas eleições legislativas. quinto, congratular-se pelo elevado espírito de democracia interna e de unidade política de que os membros da Comissão Política deram prova ao longo do trabalho. E sexto e último, aprovar as presentes resoluções finais da Comissão Política Nacional de São 20 de setembro de 2024 à Comissão Política Nacional. Obrigada. Obrigado, Comissão. Não me celebra a votação. Na eleitura que faz sido no obitudo de trabalho que não fazia comissão se criado maneira que não vai trabalhar orientação se dado não dado também poder de negociação goce não na volta não na volta ressuscção. Não? Não me sei pedir camaradas não se atende resoluções que lhe édouli. Se alguém que tem nem outro ponto para a venda ou até e que tem goce não na levada para votação. Membro comissão Política que sali o membro do conselho comissão permanente aqueles que estão de acordo de resolução como na matéria de trabalho na matéria de orientação no funcionamento para não alçar braço. não basta abraço não basta abraço quem que está de acordo para ele e que tem quem que se voca casal e que tem e que tem e que tem aprovado por unanimidade. Nona passa a palavra a camarada Marciano Sirva Barbeiro. Amorada membros de Comissão Política Nacional vice-coordenadores não sejam na reta final desde a primeira reunião de Comissão Política Nacional. me passa com aprovação de não resoluções finais para unanimidade para discussões que não tem ele e prova de maturidade de militantes de Madem no geral mas em especial que eles que estão a fazer parte de órgão tão importante para resolver problemas discutir problemas de Madem para de facto não poder vai para objetivos que a nós não traz gostos de pedir atenção especial a todos membros da Comissão Política para não ouvir discurso de encerramento dessa primeira reunião de Comissão Política da camarada coordenadora nacional de Madem camarada Adia Sato Camara camarada coordenadora nacional tem palavra obrigado camarada members de coordenadora nacional de Madem Camarada, membros da Comissão Política Nacional e nona saudade, membros da Comissão Permanente, Corunidemanyan, e damos todas as anúncias do projeto de ordem de dia. Não me sifala, camarada, membros da Mademi Jenkins, militante, simpatizante, gente que gostou de Mademi, que militares, que tenham cartão, que acompanham a Mademi, que chamam a atenção. Não saia hoje legalizado nessa reunião ali, como não pode funcionar, através do Conselho Nacional, de recomendação para a Comissão Permanente e Comissão Política Nacional. Ou se não saia, não prova a manda de comissão de trabalho, não dá de orientação como não vai funcionar, não dá de orientação como não pode adiantar com irmãos, partidos, congêneros. Não saia com responsabilidade muito acrescente. Um, cada um de nós tem o papel de não reconciliar a nós próprios. Tempo dá-nos, e cada dia tempo na dá-nos, rossão. Hoje é congresso facido, não tem mais anotação. Depois da anotação, não fica, não espera. A ontem, não fica na baiqueira, com certeza de tudo e não é o papel. A gente, na coliga, conforme a gente, na dê-enteno caminho, não precisa, concretamente, para outra parte, porque, a gente com outra parte, a gente não precisa utilizar, Não significa como nós que temos madame ou alguém que temos. Isso é o símbolo de nós. No tribunal! Isso é tudo de qualquer coisa. Não é fácil, não é fácil. Não é assim. Nós, mamães, para que o momento tornou-se em casa. Para o papel. Para o papel de frente. Para o papel de frente. Utiliza muito consiga e para que não encontro. O papel de frente. O papel de frente sempre está em casa. O papel de frente sempre está em casa. O objetivo disciplina é IT. Saudipe, não habunga apenas desde ombra. O papel deles carne, eles sãoasts e não estão em casa, os presidentes ativital e vincidas, você está em casa. Se não se torna na urna, não se torna para o rumo, se torna para o papai drito e pode votar nulo, ou votar e virre-pindi. Então, nós obrigamos papai com os camaradas, papai com os militantes, eu não sou militante, para não adiantar, para não trabalhar, para não ter duas desafios grandes. Não tem nenhum projeto de buscar poder para não partir, mas não tem nenhum projeto de engrossar fileira para não manter segundo mandado para não presidente, é um projeto de trabalho que me se faz na Guiné, para eu ter possibilidade fácil. Como agora que eu não faço? O que é que eu não deveria fazer? Não senta muito na diferença, que não se torna muito, não conversa com outro direito, quem que se torna não se torna, quem que tem desconfiança, não terá desconfiança na cabeça, para não poder em diante. Não vai buscar candidato, não vai começar a trabalhar, vai ficar na peito e não terá trabalho. Não vai buscar candidato, não vai ficar na peito e não terá trabalho. Tudo o que eu não ouvir dizia para trás. Tempo está julgando, tempo está contando. Imagina, depois da notação do tribunal, os documentos que nós damos, para não saber se é que é outro, tradição, carro, símbolo, bicicleta de madame. Não vai se tornar muito complicado de uma situação. Mas não vai se sentir, não vai se sentir, mas não vai fazer, muitos deus filhos estão teus garantes e tentando ir para ser os corretos, não vai fazer eles? Porque, em todos os grupos que estão se torna na peito de madame. Não vai ficar com a economia, não vai ficar com a busca, não vai ficar com a guerra de maestria, não vai ficar com a guerra política, não vai ficar com a guerra política. onde vai ter que passar? tudo que acabou de democracia e também chega um momento centralismo democrático que está resolvendo o problema assim ou não então não vai para aquele sana sana para não ser tanto dirigentes que vêm mandrugada aqueles que estão perto vêm mandrugada aqueles outros que chegam de tarde não é que está tendo um carro de dormir que é chuba que tem na missão mas é bem para bem cumprir missão de madem não é pedir Deus mas não é que é bem direito para ele ir para direito e chega nascer em regiões e hoje a ser família toda direita não me agradeço cidade de missão não tem um plano mas não tem um papel e tem um jovem que fala do secretário de cidade de missão tataruga me se baja marabada kate e pega teso para fazer cidade de missão suma cidade congênua de costa ocidental da África ma unco sumo kuno tenne sum quenta ano para tenne cidade suma quem que tenne se quintal tenne lixo botala e na luta a não demade mais tarde se Deus põe não ganha eleição não é cobrir o palo para ver não hoje a ser iniciativa não hoje a iniciativa aqui na facina bisão e caçou política não tem que trabalhar não tem que trabalhar não ter terra para a hora que a guia entre a terra pequenina para hoje a libo para hoje a luz para hoje a tudo cada um que se nasce trabalha não tem que incentivar não tem que dar apoio moral não tem que dar apoio moral não tem que dar apoio moral caro tabino dinote que ele não custa tudo que ele põe na cidade e tamadja amadja ali kembra boutao djalma que se careta que se jinte a mim próprio não pui bar douce vaso de fundação ali e kebrano non a kabandamas pa pôl kai pire de corasse cidade bisão secretário 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 zara para que a pire de corasse não a felicita tudo gente que vive não a agradecer esse esforço esse trabalho que não são ele não capo de barra não capa de barra não capa de barra não capa de barra não a rama milcar cabral obrigada milcar cabral centenário da milcar cabral não capa de barra Presco-lito Nervo em seu mundo Cabral tomando Não tem maneira que não paga Cabral Só para trabalhar Não tem maneira que paga Cabral Só para dar paz e pagar o público Não tem um grupo Que entra no coração De que perdessem filhos Durante a luta E que já esteja cadáver Não tem direito A nossos combatentes Não tem direito Não tem direito Para que o povo continue a sofrer Não tem direito E como nós vamos matar sempre Na comissão de paz Comissão de reconciliação Comissão de distância Para que não vive A gente fala Cabral Em 1964 Quem manda buscar Quem que leva Vitor Saúde Maria Roger Urbanis Primeiro ambassador De luta na libertação E depois A gente fala A gente fala Comissão de briques Barraga Mãe busca Filipe do homem Grande Quelle muro Grande Láda funde De sol Funde De sol Aos Na papia Koubosa Láda funde Então Viva 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 Presidente De república De guinebissau Viva Presidente De república De guinebissau Obrigado Dias 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 Cabalano Mamadi Bamba Cote Cabalano Abulaio Cabalano Dica Dibri Aurora Cabalano Corredor Juventude Cabalano Muito obrigado Nos seguidores De rádio TV Bantava E depois No cabalano De leitura De razões Finais Então E não Fica Pali Até Próxima